Enquanto os Eothiod ainda habitavam em seu antigo lar, eram bem conhecidos em Gondor como um povo confiável, de quem recebiam notícias de tudo o que se passava naquela região. Eram um remanescente dos Nortistas, que se consideravam aparentados, em eras passadas, com os Dúnedain, e que nos dias dos Grandes Reis haviam sido seus aliados e contribuído com muito do seu sangue para o povo de Gondor. Assim, foi para Gondor motivo de grande preocupação, quando os Eothiod se mudaram para o extremo norte, nos dias de Earnir II, penúltimo dos Reis do Reino do Sul. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Eothiod, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Os Eothiod eram uma raça de nortistas que floresceram perto dos Vales do Anduin, e mais tarde no norte de Trevamata, em torno de 1856 a 2510 da Terceira Era. Eles eram aliados fiéis de Gondor e, eventualmente, os ancestrais dos Rohirrim. Os nortistas formavam uma poderosa confederação de povos que viviam nas amplas planícies entre Trevamata e o Rio Rápido. Grandes criadores de cavalos e cavaleiros renomados por sua habilidade e resistência. Seus lares ficavam nas beiras da floresta, especialmente na Angra Leste, que fora produzida em sua maior parte pela derrubada de árvores. O nome Eothiod é um nome do inglês antigo, o anglo-saxão, que significa gente do cavalo, povo do cavalo ou terra do cavalo. É uma tradução da palavra original rohanesa, ou seja, de Rohan, Lotur, que contém o elemento loho ou loo, cavalo. O nome Eothiod consiste nos elementos do inglês antigo Eo, cavalo, e Theod, pessoas ou terra. No inverno de 1635 da Terceira Era, a grande peste chegou por ventos escuros no noroeste da Terra-média. Em Gondor, a mortalidade foi grande, em especial entre os que moravam em cidades. Foi maior em Rovanion, pois apesar de o povo viver mais ao ar livre e não ter grandes cidades, a peste veio com o inverno frio, que forçou os cavalos e os homens a se abrigarem, e eles apinharam suas casas e seus estábulos baixos de madeira. Ademais, tinham poucas habilidades nas artes da cura e da medicina, muitas das quais ainda eram conhecidas em Gondor, preservadas da sabedoria de Númenor. Quando a peste passou, disse que havia perecido mais da metade das pessoas de Rovanion, e também dos seus cavalos. O impacto mais forte atingiu os reinos de Rovanion, que perdeu metade de seu povo, e Gondor, onde em 1636 matou muitos milhares de pessoas também. Eles demoraram a se recuperar, mas felizmente suas fraquezas não foram testadas por décadas. Os lestenses também foram afligidos, de modo que os inimigos de Gondor atacaram principalmente pelo sul, ou eram invasores marítimos. Mas quando as invasões dos carroceiros começaram em 1851, eles envolveram Gondor em guerras que duraram quase 100 anos. Nesses conflitos, os nortistas suportaram o peso dos primeiros ataques. Em 1856, o rei Narmakil II de Gondor levou um grande exército para o norte, para as planícies ao sul de Trevamata, e reuniu tudo o que pôde dos remanescentes dispersos dos nortistas. Os carroceiros atacaram esta força combinada do norte e do nordeste. Narmakil II foi derrotado, e ele próprio foi morto na batalha, assim como o líder, Marhari, dos nortistas, que morreu lutando na retaguarda. Essa luta ficou conhecida como Batalha das Planícies. O remanescente do exército de Gondor recuou sobre Dagorlad para Ithilien. A batalha foi um desastre para Gondor. O rei foi morto, e as terras a leste do rio Anduin foram abandonadas, exceto Ithilien. Narmakil foi sucedido por seu filho Kalimetar. No entanto, as forças de Gondor infligiram danos suficientes aos carroceiros para evitar qualquer incursão mais profunda em Gondor. Em vez disso, os invasores completaram a sua conquista de Rovânion. Quanto aos nortistas, alguns fugiram pelo rio Kelduin e se fundiram com o povo de Vali, de quem eram parentes. Alguns se refugiaram em Gondor, e outros foram reunidos sob a liderança de Marwine, o filho de Marhari. Marwine liderou seu povo para o norte entre a margem leste do Anduin e os beirais ocidentais de Trevamata, eventualmente se estabelecendo a leste do grande rio nos vales do Anduin, entre a Carrocha e os Campos de Lis. Ao longo do caminho, eles se juntaram a outros fugitivos que fugiram pela floresta. Este foi o nascimento do Zeothioth, embora nenhuma notícia disso tenha chegado a Gondor por muitos anos. A maioria dos nortistas foi reduzida à servidão, e todas as suas antigas terras foram ocupadas pelos carroceiros. Ainda assim, a aliança de Kalimetar e Marwine não fora em vão. Se não tivesse sido rompido o poderio dos carroceiros de Rovanion, esse ataque teria vindo mais cedo e com maior força, e o reino de Gondor poderia ter sido destruído. Porém, o maior efeito da aliança estava longe, em um futuro que ninguém poderia prever então. As duas grandes cavalgadas do Rohirin para a salvação de Gondor, a chegada de Eorl ao Campo de Celebrant, e as trompas do rei Felden na Pelennor, sem as quais o retorno do rei teria sido em vão. Essas migrações aconteceram fora do conhecimento de Gondor, que soube de sua existência muitos anos depois. Isso foi até por volta de 1899, quando Marwine avisou Kalimetar que os carroceiros estavam planejando invadir Kalenardhon sobre os meandros. Mas os nortistas escravizados também prepararam uma revolta contra os carroceiros. Kalimetar, portanto, provocou os carroceiros de Ithilien, e seus cavaleiros, acompanhados por um grande Eored liderado por Marwine, repeliram os carroceiros. Lembrando que um Eored era uma divisão dos Rohirin, ou no caso, dos Eotheod, consistindo de um corpo considerável de homens, totalmente treinados para a guerra, que podiam servir por um período específico ou, às vezes, como um grupo permanente. Posteriormente, no início da história de Rohan, era formada por 120 homens, incluindo o capitão. Enquanto isso, proscritos e escravos despertados de Trevamata queimaram muitos assentamentos dos carroceiros. Marwine retirou-se para sua terra ao lado do Anduin, e os nortistas de sua raça nunca mais voltaram para seus antigos lares. Na época de Forthwine, o filho de Marwine, os Eotheod foram perturbados novamente por ataques ao sul de suas terras, tanto o rio acima quanto através dos estreitos de Trevamata. O Senhor dos Eotheod então avisou o rei Ondoher que os carroceiros estavam se recuperando. O ataque finalmente aconteceu por volta de 1944, e os homens do Eotheod lutaram com Ondoher. Faramir, filho de Ondoher, recusou-se a permanecer em Minas Tirith, e juntou-se a um batalhão de Eotheod, mas foi pego com um grupo deles enquanto recuavam em direção aos pântanos mortos. O líder do Eotheod não conseguiu salvá-lo, e Faramir morreu em seus braços, antes de descobrir que era o príncipe. Ele então foi se juntar ao capitão Minotar, no início da estrada norte em Ithilien. Eventualmente, os carroceiros foram derrotados por Earn II na Batalha do Acampamento. Em 1973, alguns orgulhosos príncipes dos nortistas e altos e justos cavaleiros em cavalos especiais dos vales do Anduin, juntaram-se às forças gondorianas e formaram a hoste do oeste, e lutaram contra Angmar. Não é dito expressamente que esses cavaleiros eram Eotheod, mas pode ser subentendido do texto. Os Eotheod eram agora bem conhecidos de Gondor, como um povo de boa confiança. Tendo estabelecido o contato, os historiadores de Gondor compilaram seus conhecimentos sobre tudo o que havia acontecido na região do extremo norte. Dois anos após a queda de Angmar, em 1975, o Sr. Frumgar levou o Eotheod a uma nova terra ao norte de Trevamata, entre as Montanhas Nevoentas e o Rio da Floresta, longe da devastação dos Lestenses e Orques. Para o sul, estendia-se até a confluência das fontes do Sinzalin, o Greelin, e do Fonte Longa, Languel, do grande rio Anduin, perto de onde as Ered Mithrin encontravam as Montanhas Nevoentas. Esta terra era conhecida como Eotheod. Eles fundaram sua capital lá. Algum tempo depois, seu rei Fram, filho de Frumgar, matou o dragão escassa, o Verme. A capital Eotheod foi nomeada Framsburg em sua homenagem. O fato de Framsburg ter o nome de Fram levanta questões sobre a data de sua fundação. Quando os homens do Eotheod chegaram originalmente no extremo norte, seu líder não era Fram, mas seu pai Frumgar. Se esta cidade foi colonizada imediatamente após a chegada deles, então podemos esperar que ela tenha sido chamada de Frumgar, em homenagem ao então senhor desse povo. O fato de ter sido nomeada Framsburg sugere que foi construída alguns anos depois que os Eotheod chegaram ao extremo norte, após a morte de Frumgar. Por outro lado, Fram foi um grande herói de seu povo, famoso como o matador de dragões. Por causa disso, não é inconcebível que Framsburg tenha sido construída logo após 1977, enquanto Frumgar ainda era o senhor, mais tarde nomeada em homenagem ao renomado herói Fram. Framsburg era um burgo fortificado que ficava exatamente ao norte da confluência dos rios Sinzalin e Fontelonga. Framsburg não está marcada nos mapas que acompanham O Senhor dos Anéis, embora sua existência seja insinuada em contos inacabados, onde é dito que a confluência dos dois rios que havia, entre aspas, o único burgo fortificado dos Eotheod. Seu nome e localização precisos foram fornecidos por Tolkien para a inclusão no mapa pôster produzido em 1969 por Pauline Baines. Somente neste mapa que foi mostrado exatamente coisas como Framsburg e Dorinion. Depois de Fram, nada se sabe dos líderes dos Eotheod até muito tempo depois, quando o rei Leod foi morto tentando domar o cavalo Felaroth, o primeiro dos Mearas de Rohan. Seu filho e sucessor, Eorl, o jovem, domou o cavalo, colocando-o a serviço como compensação pela vida de seu pai. Durante o governo do regente de Gondor, Kirion, este sempre teve em mente a ameaça do norte. Assim, não antes do inverno de 2509, ele percebeu que um grande movimento contra Gondor estava sendo preparado. Gondor enfrentou um ataque dos malignos Balchoth e Kirion enviou mensageiros à capital dos Eotheod. Após uma reunião do Conselho dos Anciãos, o rei Eorl respondeu ao pedido de ajuda e partiu com a maioria dos Eotheod para ajudar seus antigos aliados, deixando apenas alguns guerreiros para trás para proteger seu povo. É dito que Eorl levou consigo cerca de 7 mil cavaleiros completamente armados e algumas centenas de arqueiros montados. Mas os detalhes da cavalgada dos Eotheod terá um vídeo próprio aqui no futuro. Os cavaleiros chegaram bem a tempo de ajudar o exército de Gondor no campo de Celebrant. E depois de derrotar o inimigo, Kirion pediu aos Eotheod para vigiarem a despovoada província de Calenardon. Três meses depois, Kirion deu Calenardon como um presente para Eorl e seu povo, e Eorl fez seu juramento de amizade eterna. Mensageiros foram enviados para o norte, e os Eotheod foram completamente removidos para as planícies de Calenardon. Os Eotheod se renomearam como Eorlingas, que significa seguidores de Eorl. Mas na língua de Gondor, eles se tornaram conhecidos como Rohirin, ou Senhores dos Cavalos, e seu país ficou conhecido como Rohan, a marca. Então é isso, pessoal! Como um ramo dos Nortistas, os Eotheod já eram bravos Senhores dos Cavalos. Muitas batalhas enfrentaram contra os Lestenses e Carroceiros até mudarem para o Sul e serem vizinhos de Gondor, dando origem aos Rohirin. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram, e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvar ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON